de voto, vereador Adriano Bressan. Senhora Presidente, no momento oportuno eu votarei favorável, com certeza. Mas quero deixar aqui que a gente, o ideal seria não faltar, né? Porque faltar medicação é uma coisa que já se diz, medicação é contínua, precisa, é saúde, cada vez que tem esse problema de falta, não vai tratar o que a pessoa precisa, que é a doença, e de imediato tem que ter essa medicação. Então a gente tem que cobrar sim do governo do Estado que seja parceiro, que mande as medicações, porque muito disso é do governo do Estado que falha com os municípios, mas também queria dizer na questão que a vereadora Tati Frisse colocou do painel, acho importante, vereador, o painel, tudo ajuda, mas no meu entendimento, se tivesse um aplicativo, alguma coisa desta forma, seria muito mais fácil para as pessoas não se deslocar, vereador Renato, porque nós temos o problema do deslocamento. Então assim, só que me preocupa muito porque desde o início do mandato, mais uma vez a gente vai relembrar, fiz indicação aqui pela casa para a marcação de consulta via WhatsApp, não funcionou. A telemedicina, até agora eu não vi. Então assim, muitas coisas que nós temos que usar, a tecnologia e ela é muito pertinente, não está sendo usada. E aí a gente vê outras cidades que dão um banho de bola em nós aqui como Florianópolis. Eu tiro muitas ideias do prefeito de Florianópolis que passa que a tecnologia vem para ajudar, mas a gente precisa aplicar. E outra lei que está tramitando dentro desta casa, porque eu fiz diversas indicações e não consegui, é pela questão, vereador Renato, de fazer os recuos para as pessoas poderem, no mínimo, o embarque e o desembarque. E nós precisamos, agora está tramitando por lei, só que temos um problema seríssimo da casa aqui, 10 comissão, mais 10 IGAM, DPM, e nada passa, nada dá certo, para a segurança das pessoas que seria o recuo nas calçadas, principalmente no quadrilátero central, que a gente protocolou na casa aqui, para poder ajudar as pessoas a ter segurança no trânsito. Obrigado, presidente.